Música Eu quero ser, Senhor Jesus, o instrumento em Suas mãos Por saber como tu queres, eu quero ser o barco de Paulo Eu quero ser, Senhor Jesus, o instrumento em Suas mãos Por saber como tu queres, eu quero ser o barco de Paulo Enxerir com o teu Espírito, pra falar com mais fervor Usa-me em tua casa, quero ser o barco de Paulo Enxerir com o teu Espírito, pra falar com mais fervor Enxerir com o teu Espírito, pra falar com mais fervor Usa-me em tua casa, quero ser o barco de Paulo Quero ser o barco de Paulo Quero ser o barco de Paulo